Alta aí, playboy Diz teu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou, essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Radão, mulher! Fica comigo, vai! 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 Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta paixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que alica, ai caralho, ai que alica, ai caralho Ai que alica, ai caralho, ai que alica De seu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou, essa mina se apaixonou Quer dar copia em bandido, logo veio experiente Em menos de duas semanas ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai o movimento, vai, 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 vai Senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta apaixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo P.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K.A.L.I.K Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bê safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bê safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bê safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de bê safado Mas eu não quero mais essa vida de fá Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengo nem ver Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Sei que não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Jurou, jurou Sempre me ama 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar não O outro amor Vou no seu lugar Venha comigo Amor, amor Eu estou sofrendo por favor Não vai me deixar não Sempre me ama 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar não Não estou querendo encontrar não Um outro amor Vou no seu lugar Venha comigo Amor, amor Eu estou sofrendo por favor Não vai me deixar não Sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Ah, ah Sempre me ama Ah, ah Sempre me ama Sempre me ama Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não Coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo vem dizendo Olha o que você tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que Tô me apegando Era pra ser uma noite Mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que Tô me apegando Era pra ser uma noite Mas já faz um ano Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não Coração diz que sim Mas acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo vem dizendo Olha o que você tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que Tô me apegando Era pra ser uma noite Mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que Tô me apegando Era pra ser uma noite Mas já faz um ano Alguém me disse o que Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece Que vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Que vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Onde eu tava com a cabeça Quando eu saí de casa Pra procurar na rua O amor que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Que vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Que vacilão sou eu Vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Mas se um dia você me deixar voltar Juro vai ser pra sempre Eu vou me dedicar pra gente Eu vou me dedicar pra gente E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar Não soube ser fiel Cuidado que é meu Alda e Playboy Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Bem cansada com o serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E ganhei você Vai achar que eu sou trouxa A hora vir pra minha cara Porra nenhuma do tava na Rio do rádio 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 Vai que salve o do rádio E o nome da fera é Alda e Playboy Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do casado Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Bem cansada com o serviço Querendo me envolver Fui pra sua casa E ganhei você Vai achar que eu sou trouxa A hora vir pra minha cara Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma do tava na Rio do rádio Porra nenhuma, tô travando, eu tô vaga Cê é revoado que tu quer, então toma Chama na pegada do Playboy Erro planejado Altair Playboy Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a culpa é sua, mas a culpa é sua, mas a culpa é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca Era só terminar Era só terminar, antes de trair Era só terminar, que eu deixava ser Ninguém foi lá naquele bar Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua, você sempre inocente, mente que nem sente, sempre é como nunca Era só terminar, antes de trair Era só terminar, que eu deixava ser Me falta coragem Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a hora, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faço a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só que é o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só que é o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a hora, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Você vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faço a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só que é o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só que é o seu e não correr atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Ele vem Tá em Playboy Era pra sessão africada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada, como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero errar sempre Vai me chamar, é hoje que o quarto entra em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Era pra sessão africada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada, como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado esse lance entre a gente Mas é tão gostoso que eu quero errar sempre Vai me chamar, é hoje que o quarto entra em chamas Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijos O paz no chão, meu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijão aceso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijão aceso Luz apagada, beijão aceso Tapa na raba, sorrada e beijão aceso E não achar esquerda, eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seu defeito Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Ele pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar isqueira Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra ser bem ou tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra ser bem ou tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? E aí, cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? E aí, cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Legenda por Sônia Ruberti 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 Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue se o foda-se, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos Mas a maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Mas nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamado pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre, felizmente não vingou Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue se o foda-se, você segue sendo Mas a maior saudade de todos os tempos Mas a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Mas a maior saudade de todos os tempos Mas a maior saudade de todos os tempos Mas a maior saudade de todos os tempos Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí